Eu estava conversando com a Nicole e falei, a móvel tubular, nessa cama tubular, ela é tão levinha, gente, ela é super pesada. Isso aqui é ferro. Isso é ferro, é duas polegadas. Esse é o modelo UD, né, uma cama de solteiro em várias cores, quatro parcelas de R$ 29,90. Uma beleza, gente! Pra você que está precisando, é a promoção de hora certa, quatro parcelinhas de R$ 29,90. E pra você que quer poupar espaço, tem aquele sucesso que é o armário de porta de correr com espelho, uma maravilha, né? Esse é o nosso organizador de roupa, porta de correr, ele cabe em qualquer lugar, você tem vários acabamentos, pode ter porta de espelho, ou pode ter outro tipo de acabamento da porta, ele utiliza a sua parede, é um achado. E quanto está esse, o metro quadrado? A partir de R$ 249,00, o metro quadrado. E ele é exclusivo, porque você tem a sua medida e o orçamentista faz exatamente o que você precisa. Nessa medida. Gente, eles instalam no dia, em 24 horas você liga, já estão na sua casa pra tirar as medidas, fazem o projetinho, aí você aprovando, pronto, eles já vão mandar fazer, levam, instalam, é uma beleza, gente! Gente, o que poupa de espaço é brincadeira, os apartamentos são tão minúsculos, né? Exato. Que a gente precisa de espaço. Agora vamos falar da linha Color Line. Vamos falar, esse é o armário da linha Color Line, a novidade é que a Jorge Nicole agora, o armário é por metro quadrado, 189 metro quadrado e os componentes internos você ganha. Então você escolhe, gavetas, prateleiras, o calceiro, o cabideiro, de acordo com as suas necessidades. Bom, eles estão de segunda a segunda, não fecham nunca, lojas de rua são várias, liga pra pegar endereço, tem na Avenida Jabaquara, 680 Praça da Árvore, nos shoppings Interlar, Aricanduva, onde mais? LAR Center, Casa Imóvel, Interlar, Interlar. Telefônica, vou ligar? 217 mil, 217 sete mil, Jorge Nicole, esperando você. Vem.